Fala galera, aqui é o Ruanda de One Cloud Tech. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre Elastic Load Balance. O que é Elastic Load Balance? Para que serve esse cara? Quando eu devo utilizar? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está falando aqui no caso do Application Load Balance, porque existem três tipos de Load Balance. O Gateway Load Balance e o Balanceador de Carga de Rede também. Deixa eu até tirar isso aqui. Isto aí, como que ele funciona, pessoal? Eu tenho uma aplicação. Essa aplicação é um e-commerce, vamos dizer assim, uma loja de roupa que eu vendo. E ela está sofrendo muito assim, está tendo uma latência muito alta quando o pessoal vai acessar. Às vezes se encontra um certo problema de velocidade do site, porque ele fica muito lento às vezes. devido à quantidade de pessoas que acessam. Aí o que a gente faz? Eu só tenho um servidor hoje. Eu vou criar dois ou três servidores. No nosso caso hoje a gente vai fazer só dois. Eu tenho o servidor 1, que é o meu servidor primário, e o servidor secundário, com a mesma aplicação e execução. Aí o Load Balance vai ficar aqui na frente. Ele vai balancear esse tráfego de requisições. Ou seja, quando dez pessoas forem acessar meu site, ele vai balancear. Ele vai mandar cinco para a aplicação 1 e cinco para a aplicação 2. Tem um plano Free Tier também, pessoal, que você consegue utilizar o Elastic Load Balance sem ser cobrado. Para quem está querendo aprender a utilizar, aprender sobre o serviço, como funciona aquela coisa toda, certo? Aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos lá, vamos colocar a mão na prática aqui agora. Deixa eu fechar isso aqui. A gente vai criar uma instância com o nome MyApp1. A gente vai subir com o Ubuntu, o Ubuntu 20 no caso. A gente vai deixar T2 Micro para não sair do Free Tier. Eu tenho uma chave aqui, MyApp. Quem não tem chave ainda pode criar uma nova chave ou utilizar uma já existente. Vou deixar na VPC default mesmo, sem preferência de subnet, certo? Habilitado, iniciar com o IP. O disco eu vou manter aqui... Ah, opa, estou pulando o Security Group. SG-MyApp. Pessoal, esse Security Group eu só estou liberando HTTP e HTTPS para o mundo, né? De qualquer IPv4. E SSH somente para o meu IP. Vamos manter aqui 8 GB de IPv2 mesmo. Detalhes avançados. Eu vou taxar aqui uma... IAM Instance Profile, né? Uma Role. Essa Role aqui é a agente SSM. Para que serve esse cara? Eu consigo logar no meu servidor pela própria console da AWS. Utilizando esse agente do System Manager, né? Aí o que acontece, pessoal? No User Data, para adiantar o processo para a gente, a gente vai abrir aqui esse repositório que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão clicar nesse arquivo User Data. Vão copiar esse carinha aqui. E vão colar. Abriu o Best, ele vai instalar lá o iniciar. Dá um update na máquina. E instalar o Apache 2. Dá um Start e dá um Enable nesse cara. A gente vai dar um launch Instance. Eu não vou dar um launch aqui porque eu já criei a máquina. Ela já está em execução, certo? Feito isso, pessoal. Vocês vão conectar na máquina BSSH da forma que vocês bem quiserem. E vão fazer o quê? Vocês vão voltar no repositório. Vocês vão voltar aqui. Vocês vão ver que aqui tem um Index HTML. Eu vou copiar tudo que tem dentro desse arquivo Index. Que é uma aplicação de exemplo do Beanstalk. E quando eu abrir o terminal, pessoal, eu vou dar aqui um su do su. Vou no cd.var. www.html. E vou dar um Ving no nosso Index. .html. Aí eu vou colar. Vou editar aqui. Vou dar um i, né? E vou colar todo o nosso arquivo. Que a gente copiou lá do nosso repositório GitHub aqui. Para quem tem dúvida, no Ving, se abrir o Ving, você pode dar um GG minúsculo. Ele vai lá para o topo. E você pode dar um 200 DD. Ele vai excluir tudo para você. Aí você aperta aí para editar. E cola o seu arquivo aqui. 2 pontos. ESC, 2 pontos. WQ. Sair salvando. Aí você vai ver que quando você tentar abrir essa instância, olha só, MyApp1, você pode abrir aqui uma nova guia. Claro que é com HTTP, a gente não configurou o certificado. Vai abrir essa aplicação de exemplo. Ou seja, nossa aplicação, vamos fingir que isso aqui é um e-commerce. Nosso e-commerce do primeiro servidor está ok. Já está em execução. Aí que está o pulo do gato. A gente vai criar uma imagem a partir desse primeiro servidor. Create image. Vamos colocar como MyAppImage. Aí você vai criar. Depois que você criar, você vai voltar aqui em AMIs. Ela vai demorar um tempinho. Ela vai ficar indisponível um tempo. E depois ela vai mostrar disponível para você. Você vai clicar nela aqui. E vai criar uma instância a partir dessa AMI. A gente vai criar com o nome MyApp2. Certo? Feito isso, eu vou deixar o T2 Micro aqui mesmo. A mesma chave. Mesma subnet padrão. Selecionar o mesmo security group que a gente criou. SG MyApp. Deixar a mesma configuração do disco aqui. Posso manter a gente a CCM role. Aqui eu não vou precisar taxar nada no user data. E vamos dar um launch instance. Pronto. Vocês vão ver que aqui, ó. MyApp1 e MyApp2. MyApp2 já está sendo criada. Quando ela for criada, pessoal. Quando ela iniciar, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou acessar essa máquina. Vamos esperar ela estar disponível. Eu vou alterar lá aquele arquivo. E vou mudar a cor. No índex, né? Do verde a gente vai colocar a red. Para ficar vermelho. Para a gente, quando a gente utilizar o Beinstall, o Elastic Load Balance, a gente vai ver que vai ficar balanceando entre as duas máquinas, os dois servidores. Vamos ver se eu já consigo conectar. Ainda não. Deixa eu fechar isso aqui. Não precisa mais. Vamos voltar aqui em EC2. Vamos abrir uma nova guia já com o nosso Load Balance e Target Group. Nós vamos trabalhar com esses dois caras. O Target Group é onde a gente vai selecionar as instâncias que vão fazer parte desse Load Balance. Certo, pessoal? Aí a gente pode até criar esse Target Group aqui. Vai ser de instâncias, Target Group Name, MyApp-TG, Target Group. HTTP mesmo. Dá para configurar com HTTPS. Eu vou achar um certificado do Certificate Manager aqui também. PPC Default. Alt Check. Aqui a gente não vai mexer em nada. Tag não precisa adicionar. Nesse caso. Claro que é sempre interessante adicionar, né? A gente vai taxar o nosso MyApp1 e MyApp2. Incluir abaixo. Abaixo. Certo? Criar Target Group. Pronto, pessoal. Nós temos um Target Group criado. E esse Target Group, ele não está associado a nenhum Load Balance. A gente vai vir aqui agora nas nossas instâncias. Vamos fazer aquela alteração que eu tinha comentado com vocês. No MyApp2, certo? Vamos conectar nela. Quando abrir o terminal. A gente vai dar um sudo. Su. Entramos no modo root. Vamos dar um VIN no barra VAR. HTML. Index. E esse cara, a gente vai dar um I aqui para editar. Aliás, dá um ESC. GG minúsculo para voltar para o topo. E um I. Agora, a gente vai vir aqui e achar Background Color. Encontramos. Vocês podem ver que estão essas letras estranhas aqui. É aquele verde lá. A gente vai colocar Red. Background Polo. Dois pontos WED. Dois pontos WQ. Sai salvando. Vamos ver se já ficou funcional, né? Vamos voltar aqui na instância. Vamos pegar o IP dela aqui, ó. Da nossa MyApp2. Tirar o HTTPS. Deixar o HTTP. Ó, muito bom. Funcionou. Ficou vermelho. E a nossa MyApp1, ela é verde. Vamos fechar isso aqui. Vamos no Load Balance agora. Vamos fechar nosso assistente de sessão ali. Estamos no Load Balance. Vamos criar um Load Balance. Como comentei, existem três tipos. Vamos trabalhar hoje com o Application Load Balance. Vamos criar. Load Balance Name. MyApp-ELB. Muito bom. Internet Face mesmo. IPv4. Network VPC padrão. Vamos mapear aqui para ele poder jogar para a gente em várias subnets de várias zonas de disponibilidade diferentes. O bom é que Virginia tem muita zona de disponibilidade, pessoal. Security Group. Ele vai criar um por default. Eu vou mostrar algo muito importante para vocês. Aqui onde ele vai escutar. Porta 80. Selecione o Target Group que a gente acabou de criar lá. MyFTG. E vamos criar o Load Balance. Certo? Voltamos em Load Balance. Nosso Load Balance está em seis zonas de disponibilidade. Ele está aprovisionando. Se eu clicar aqui, pessoal, vocês vão vir em Security, que é algo muito importante. Vamos abrir nosso Security Group desse cara. E vamos adicionar uma regra aqui. Embalde Roll. Vamos ver se ele tem HTTP para o mundo. Ah, não. Ele tem HTTP para o mundo. Certo. Então, ok. Então, não vamos precisar mexer. A gente volta aqui. Load Balancers. Está aprovisionando. Esse vai ser o DNS Name dele. Vamos ver se já está disponível. Ainda não está disponível. Costuma demorar alguns minutinhos, viu, pessoal? Se você clicar nele aqui, você vai ver que o Listerner está como HTTP 80, certo? Vamos ver a integração aqui. Monitoramento. Tem o campo de segurança. Vamos ver o nosso Target Group aqui. Olha lá. Já mostra que tem ele atachado, certo? E os nossos Targets... Ah, lá. O Status está inicializando. Porque a gente atachou. Você vem aqui, olha, no Target Group. Vem o Target. Você vai ver que as duas instâncias. MyApp1 e MyApp2 está aqui. Porta 80. Está inicializando. Health. Provavelmente, pessoal, se eu voltar aqui e pegar o meu DNS Name... E tentar abrir esse cara... Ele vai funcionar. F5 na página. F5 de novo. Opa. Servidor 1. Servidor 2. Servidor 1. Servidor 2. Então, é isso, pessoal. A gente acabou de criar uma aplicação na AWS com EC2. Configuramos o Load Balance. E ele está balanceando carga entre servidores para nós. Fica aí esse teste aí para vocês, esse laboratório. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar aqui. Pode comentar no vídeo aí. Vou deixar algumas documentações importantes para vocês. E se você gostou, se inscreva aí no canal. E não esqueça de deixar o seu joinha. Até mais.